Oi meus amores, mais um dia por aqui com essa voz linda, né? Espero que vocês estejam gostando dessa voz. Hoje vou fazer um pequeno vídeo diferente aqui pra vocês, tá meus amores? Espero que vocês fiquem comigo até o finalzinho, vai ser bem rapidinho, tá bom? Eu vou ler um pequeno pensamento aqui pra vocês do dia, né? Pra gente começar nosso dia cheio de bênçãos, cheio de vontade de prosseguir, né? Aqui diz assim, acreditar que é possível, que é possível, é motivo suficiente para não desistir. Acreditar que é possível é motivo suficiente para não desistir, né meus amores? Então que nós possamos acreditar, que nós possamos ter fé pra que a gente possa seguir em frente e não desistir dos nossos objetivos. Nós que trabalhamos aqui na plataforma do YouTube, tem dias que a gente pensa realmente em desistir, né? Não é fácil, é difícil pra quem tem, tá começando, né? Quem tem canal pequeno, é muitas lutas traçadas a cada dia, mas vamos acreditar que é possível, pra gente não desistir, né? Você que pensa em desistir, acredite, acredite que vai dar certo, que o dia certo vai chegar na sua vida, tá bom? Que nossos objetivos aqui sejam alcançados, se você quer crescer pra ser reconhecido, se você quer crescer pra ter uma renda extra e que nós possamos ter fé, acima de tudo é acreditar que vai dar certo. Meus amores, hoje eu tô gravando esse pequeno vídeo aqui pra pedir pra vocês, deixei uma enquete na minha comunidade, não sei se todos foram lá, que era perguntando que tipo de vídeo, deixei três opções, que tipo de vídeos vocês queriam que eu fizesse. Vídeo de faxina, vídeo de DIY e o vídeo respondendo perguntas sobre mim. Então, o vídeo que ganhou, o vídeo de faxina, ele ficou em 33%, e o DIY, ele ficou em 8%, e o vídeo respondendo perguntas sobre mim ficou em 58%, tá meus amores? Então, vocês gostaram, vocês querem saber mais sobre a minha pessoa. Então, vou pedir pra vocês que vocês possam estar deixando perguntas aqui embaixo no comentário, tá bom? O que vocês querem saber sobre mim que estarei respondendo? Vou esperar as perguntas de vocês, pra mim estar fazendo o vídeo sexta-feira, ou amanhã mesmo, pra estar respondendo a cada um de vocês. Vocês sabem, meus amores, que eu tenho um carinho imenso por cada um que me acompanha, cada um que deixa recadinho, cada um que tem aquele carinho imenso por mim. Vocês já moram aqui, ó, no meu coração, meus amores. Vocês já fazem parte da minha família. É muito bom ter vocês aqui comigo, tá bom, meus amores? Então, deixa a perguntinha de vocês aqui, olha, nos comentários. O que vocês querem saber sobre a Lene, tá? Que estarei respondendo aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Então, já lhes convido, você que não faz parte da família, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like bem gostoso. Vamos aí, gente, bater os mil car... Bati, mas caí de novo, mas não vou desistir. Porque brasileiro é assim, nunca desiste, né? Então, deixa aquele like bem gostoso, ativa o sininho das notificações pra vocês estarem recebendo novos conteúdos, tá? Creio que em nome de Jesus, esse final de ano, vai vir novidades e mais conteúdos pra vocês, meus amores, tá bom? Então, é isso aí, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos. Seu objetivo é crescer aqui na plataforma, tenha foco, tenha fé e coloque o trabalho pra frente, tá, gente? Gente, vamos trabalhar, vamos se esforçar, vamos aprender cada vez mais pra gente estar conquistando nossos objetivos, tá bom, meus amores? Tchau, vou esperar essa perguntinha de vocês, que Deus abençoe grandemente. Até o próximo, se Deus quiser. Beijo! Beijo!